Fala galera, e aí? Tudo bom com vocês? Então pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre como é que tá aqui no Brasil essa quarentena, né? Eu vou ter que ir no mercado, vou ter que ir em dois mercados vou na lotérica, vou na... no banco 24 horas e vou mostrar, vou registrar tudo aqui pra vocês pra mostrar como é que o Brasil tá passando aqui pela quarentena, tá? então desde já, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que a gente postar vídeo novo, que agora vai ter muitos vídeos novos e deixa o seu like, que é importante para todos nós, não é mesmo? É mesmo, então um beijo, fique com Deus e vamos ao vídeo! Então galera, já estamos aqui na rua! E o sol está lindo e maravilhoso! Como sempre, senhor! Que sol lindo! Vou mostrar uma parte agora muito interessante, que é o quê? Esperar o ônibus! Não é mesmo, não é mesmo, estamos aqui esperando o ônibus aqui eu tô em Barra de Jangada, já botando o Guararapos então, pra mim, eu tenho que pegar ou Pontezinha ou Ponte Carvalho que são os dois ônibus que passam aqui vamos ver quem é que vai chegar primeiro e quanto tempo isso vai demorar agora são exatamente oito e meia da manhã isso é uma coisa muito importante deixar aqui, ó oito e meia da manhã, para vermos quanto tempo vai demorar todo esse nosso trajeto, tudo que temos pra fazer hoje vamos nessa, vamos ver como é que vai ser esse dia então, pessoal, agora são exatamente oito e trinta e dois demorou dois minutinhos só para o ônibus passar, foi rápido, hein? e agora vamos seguir aqui o nosso caminho, vamos pra Candeias oi oi, 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 oi ai, galera, já estamos chegando aqui no mercado eu e minha sombra ai, senhor, vamos lá, hein? até que eu não tô vendo muita gente na rua, não então, vamos ver como é que tá lá dentro então, galera, cheguei aqui e vim direto para fazer o pagamento aqui do Iper fui informada ali na entrada que só pode entrar com máscara quando eu terminar aqui, eu tenho que ir para uma outra fila, para o caixa eletrônico e quando vou para a lotérica, eu tenho que ir para uma outra fila, fica do lado de fora do mercado tá? então, vamos lá, aqui tem pouca gente na fila do mercado, tem duas pessoas só na minha frente amém? uma etapa ok, vamos lá, vamos ver as próximas como é que vai ser agora são exatamente 8h57 vamos nessa então, galera, como a caixa eletrônica já não tem quase ninguém nem enfrentei fila, só tem que esperar alguém aqui sair para poder ir e aqui está a fila da lotérica que eu vou ter que enfrentar ainda, tem que ir lá para fora para poder entrar aqui então, vamos lá então, galera, finalmente chegando aqui já ó, na entrada da lotérica tá sendo bem mais rápido do que eu esperava, hein? vamos ver, vamos ver isso aqui como é que está porque ontem eu fui na lotérica de barra e estava tenso o negócio, hein? tenso por enquanto está sendo tranquilo vamos ver aqui como é que está o processo calotar topzera altamente, altamente está aqui, ó, o aviso falando que é obrigatório o uso de máscaras e que tem que ficar aqui na fila caso você vá na lotérica ou no caixa eletrônico então, é isso o pessoal está vendendo as máscaras aqui para o pessoal que não tem máscara então, galera, entrei agora aqui na lotérica ó, a fila ainda tem um pouquinho de gente aqui acho que umas... seis pessoas, mais ou menos a fila preferencial está bem pequena e quando você entra, ali, ó tem o álcool em gel, que você passa e no chão aqui eu tenho as marcações também não dá onde tem que ficar a distância e tal está bem organizado e o movimento está tranquilo aqui pelo visto nós vamos terminar nossos trabalhos bem cedo hoje e nove e meia vamos nessa aqui, ó, vamos dar mais uma linha ahhh, está chegando a nossa vez que coisa linda pronto, galera, a primeira etapa com cuidado e agora, próxima parada Atacadão vou comer essa parte do Atacadão estamos aqui no Oibus com destino Atacadão agora são exatamente nove e cinquenta cara, está superando esse tempo, eu estava achando que ia ser trágico não, está sendo muito boa comparado às outras vezes que eu tive que ir na lotérica e fazer essas coisas demorou pra caramba mas também está sendo bem rapidinho então, galera, acabei de chegar aqui na Atacadão olha aqui como é que está a situação só pelo número de carros que estão aqui precinto que o negócio não esteja muito bom que tem bastante jeito por aqui vejam a multidão ali na minha frente vamos ser próximas pra ver o que está acontecendo, né? ai, senhor exatamente, além de 10 e 15 eu estou chegando aqui e eu vou mostrar pra vocês o que eu estou vendo que está completo esse negócio, hein? olha isso aqui, cara eu não estou acreditando nessa situação olha isso isso tudo é a fila pra entrar no mercado e eu recebi a informação de que está sendo assim sempre todos os dias vamos nessa galera, eu estou passada com isso aqui você tem que orar pra aparecer um carrinho porque assim, todos os carrinhos estão sendo ocupados, né? então tem que ir lá pra saída esperar o pessoal sair descarregar o carrinho pra você poder usar o carrinho novamente vamos nessa tem esperança de sair daqui um dia ai, meu Deus estamos aqui na conquista pelo carrinho a gente espera ali, ó a galera guardar as compras para poder pegar carrinho e fazer comprinhas vamos nessa conquista pelo carrinho então, galera, finalmente estamos chegando aqui, ó ó, que beleza, cara depois de quase uma hora nessa fila ali maravilhosa chegou o grande monuto não tem que entrar aqui no mercado que emoção, Deus olha só isso tô dentro dessa porra mafei, essa merda durou mais ou menos uma hora e meia aqui dentro do mercado pra fazer todas as compras o mercado tá bem lotado, assim eu achei que tivesse mais vazio mas tem bastante pessoas aqui é, então atrapalhava um pouco pra andar com os carrinhos nos corredores e tal isso levava um tempo mas, deu certo então, pessoal compras ok aí, tamo aqui, ó na fila lindo e maravilhoso esperando até que não tá muito grande né, tá, tipo bem razoável comparado a como tava no começo as pessoas que estão aqui com distanciamento, ó bonitinho tudo botado no chão certinho e é isso o preço das coisas também não teve tanta alteração, assim acho que de diferença gritante eu vi o alho que tava por sete e pouco e da outra vez e agora tava por doze e cinquenta só o resto das coisas, assim aumentou mais besteira, assim nada muito ó, meu Deus extrapolante não e é isso, galera espero que vocês tenham gostado tá então deixa aí o seu like se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo porque vai ter muitos vídeos novos nesse canal tá bom? um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau